Você não está preparado! Bem-vindo a mais uma edição de Codex, chegamos na última parte da Quest da Horda do Pet 5.1 Tudo foi preparado, tudo caminhou para esse grande momento O Garrosh está com o sino sagrado e chamou os maiores campeões da Horda para testemunhar a sua utilização, para testemunhar o seu poder Ele vai usar o sino divino pela primeira vez e quer os maiores campeões lá para serem suas testemunhas da sua glória E quem são os maiores campeões da Horda? Somos nós! Estamos indo para o Monte Kuilai, onde o Garrosh vai usar o sino sagrado E o que o Taktak está dizendo aqui para a gente? Que o sino tem poder e é um poder mau Que ninguém deveria usar o Shai Diferente do que o Garrosh pensa O Garrosh só pensa no poder E o que será que vai acontecer quando ele usar o sino divino, o sino sagrado, o Divine Bell E é para isso, esse é o momento que a gente esperava Depois de tantas quests Depois da excepcional, épica, magistrosa quest em Dalaran Onde a Horda foi expulsa da cidade E a gente teve que ajudar os elfos sangrentos que estavam sob ataque Da Pacto de Prata dos High Elfos a sair De Dalaran E a gente viu o Lortemar tomando uma posição Pensando no seu povo Que entre a Horda e seu povo ele sempre vai ficar ao lado dos signoreis Mas agora o que importa é o sino sagrado E o Garrosh se preparando para utilizá-lo O que vai acontecer? E talvez salvar a Horda mais uma vez Da fúria do Garrosh E o Tak Tak A última coisa que ele está falando para a gente É para tomar cuidado Espero ver você em breve Camarada Opa, eu conheço isso aqui? E quem está aqui é o Malcoroc O Dragon Ball Que é o braço direito Do Garrosh E está ali Quem está ali? Jaganatakon Estão ali os Corcorons E a gente está vendo vários chais Porque o sino sagrado ele aprisiona Para utilizar o poder dos chais É hora Nós percorremos uma longa estrada Para chegar até aqui Hoje Nosso chefe guerreiro Garrosh Grito Infernal Mudará o curso da história Do nosso povo para sempre Hoje nós vamos testemunhar O nascimento da Horda de Garrosh Não deixe nada interferir com a cerimonha Testemunhe o toque do sino divino E está ali o Garrosh Está aqui o Garrosh E o Ishi O sangue do sino divino Não vai restar nenhuma fraqueza em nós Medo Desespero Ódio Dúvida As raças menores São esmagadas por elas Mas nós Controlaremos Seu poder Vamos esmagar a aliança juntos E tomar o que é nosso De direito Que comece a canção da vitória Isso não vai acabar bem Os guerreiros da Horda Corcron Estão se transformando Inchar Em controlar E estão atacando Os próprios Campeões da Horda A gente Pai Garrosh Você não sabe o que o sino pode fazer Então No fim Não foi Varian Quem veio me enfrentar Mas o pivete Você se atira Com foragem Para a morte Não vou deixar Que faça isso É uma promessa Então venha me impedir Uma A dor Não consigo controlar Varian Você está dizendo Que não vai A morte Mas mesmo Se prevê Perderam as mãos Famílias mortas Amigos perdidos Nossa tela se põe O fundo Os grandes seres Orados Amigos Vejam os rostos De todos Os que matei Para a onda Nossos espíritos Alvaram Poder Nossos Mãos Chaz Virem Eu 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 Temo A morte Eu 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 Se você chegar, você vai encarar de pé, se adorar e derrotar. Se você chegar, você vai morrer. Sua interferência me custou um grande guerreiro, príncipe. Você vai pagar sua vida. É aí que você se engana, Garrosh. Não, 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 não. Não, 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 não. Filha da... E a conclusão da história da Horda do Pet 5.1. Mas ainda tem muito mais pra acontecer. Como a Blizzard tinha falado, a história de Mist of Pandaria vai ser contada aos poucos. Cada pet vai evoluir, vai trazer novidades para a história, para o que está acontecendo em Mist of Pandaria. As tropas da Aliança da Horda chegaram em Pandaria, exploraram o continente no Pet 5.0, no Pet 5.1. Elas chegaram com força total para dominar Pandaria, mas com objetivos um pouco diferentes. O Garrosh não queria apenas tomar o continente. Ele queria artefatos poderosos para usar contra seus inimigos, não importando que esses artefatos tivessem consequências para a sua Horda. Principalmente para aqueles povos que ele não acredita, que são dignos da Horda. E a gente viu muita coisa acontecendo nesse Pet 5.1. O Vol'jin, o líder dos Trolls, envenenado. O Troll voltando e libertando os Trolls Lançanegas que tinham sido aprisionados pelo Garrosh. Os elfos sendo expulsos de Dalaran, porque quebraram a trégua. Os elfos do Kirin Thor quebraram a trégua de neutralidade entre a Aliança e a Horda. E foram expulsos de Dalaran pela Jane. A gente teve que ajudar eles a fugirem de Dalaran. O Lortemar tomando posição, pensando agora no seu povo. E não apenas no que o chefe guerreiro do Garrosh manda. E agora está se preparando para dar os próximos passos. E o que será que vai acontecer? O Anduin caído. A gente não sabe o que aconteceu com o Anduin. Como o Varen vai reagir a esses acontecimentos. Ao ataque do Garrosh ao seu filho. A gente vai ver tudo isso no próximo Pet 5.3. Mas até agora a história de Pandaria está excepcional. Principalmente a maneira como a Brisa está contando essa história. Com quests, com a interação dos jogadores. Os jogadores não estão apenas presenciando. Eles não estão apenas lendo a história. Eles estão participando de momentos importantíssimos da história de World of Warcraft. Eles estão nesses momentos. Eles fazem parte e tem papel muito importante nesse momento. São os campeões das suas facções. Deixe um comentário e uma sugestão aqui embaixo. Acompanhe todos os capítulos dessa saga para entender tudo o que aconteceu. CODEX. Obrigado por assistir. O próximo a próxima Gchtar. A Shredda está a Varroa. Levantado na Farroa. E eu não faço isso pelo Garrosh ou pela Horda da Garosh. Eu faço isso pelos meus irmãos Sindorei Elfos sangrentos Que eu não quero ver eles sofrendo Mais que nosso povo já sofreu Que isso, que isso, que isso Que maneiro Apareceram os São os bosses De todas as dungeons De Raph of the Witch King Tá aqui o Loki Tá aqui o boss Tem muito pouco aqui Mas é muito bonito Ela é bem grande Tem muita coisa aqui É bem dividida Muito bem dividida Como eu já fiz bastante Eu já joguei bastante na linha Eu sei que aquela área de cima Mas onde ficam os E peraí Tem quem tá ali É A Jaina tá ali Eu não vou bater na Jaina Nem aqui Nem na China Eu vou dar a volta A Jaina já com o modelo Vai poder voltar Ainda lá Por um bom tempo Não me diga que o pet Daqui desse Hunter Foi atacar a Jaina Foi Genial Obrigado Você é um gênio E ele vai te dar E ele vai te dar A sua A sua A sua Pedra de Regresso Para que você Encontre O Troll Obviamente Se um Se essa aliança Não Deixar Agora vieram Dois Alianças Aí fica difícil Tô tentando gravar um vídeo É isso aí Vamos voltando Para a programação Depois que esses dois Alianças foram mortos Ai ai Matar um Warlock Ainda tinha um amigo Aqui da Sheck É o Diablo Valeu Então vou Tchau